Em 612 a.C., o temido Império Assírio, com seu terrível exército, caía diante da Babilônia. Mas Deus já havia decretado bem antes este fato na história. E usou o profeta Naum para sentenciar uma profecia contra este cruel império. Meu nome é Oséias, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu peço a você, por gentileza, que se inscreva neste canal, pois assim você nos fortalece e nos ajuda muito a continuar trazendo novos conteúdos como este. O livro de Naum trata das intenções de Deus para Coníneve, a principal cidade do Império Assírio. Naum transmitiu a sentença divina contra a cidade depravada, uma profecia que se cumpriu poucos anos depois. Citações históricas em Naum datam o livro no último meio século antes da queda de Níneve, que aconteceu no ano de 612 a.C. O Império estava em declínio, ameaçado principalmente pelos Babilônios e seu poder crescente. Numa série de batalhas decisivas, a Babilônia venceu a Síria e tomou controle de seu território. O nome Naum significa consolação. Como os nomes dos profetas frequentemente se relacionavam com suas profecias, percebemos uma perspectiva importante sobre o livro de Naum. Embora o profeta falasse sobre Níneve, a sua mensagem trouxe um certo conforto para o povo de Judá. Depois de verem seus irmãos de Israel sofrerem terrivelmente nas mãos dos cruéis assírios, e depois de ver alguma das cidades de Judá destruídas pelo mesmo império, a notícia do julgamento divino contra Níneve traria alívio para Judá. Vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama a paz. Celebre as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá. Ele será completamente destruído. No capítulo 1, ele declara a sentença contra Níneve. A primeira metade do capítulo afirma a justiça do Deus que traz vingança contra seus inimigos. E os últimos versículos falam especificamente do extermínio de Níneve, nas mãos do Senhor. No capítulo 2, descreve este castigo e as tentativas desesperadas, mas fúteis, para defender a cidade contra o furor de Deus. No capítulo 3, frisa alguns dos motivos que levaram a este julgamento. Entre os crimes citados estão a violência, as mentiras, o roubo, a prostituição, a idolatria e a feitiçaria. Deus deixa bem claro que nem alianças militares nem poder econômico seriam suficientes para salvar esta nação. E os líderes descritos como príncipes, chefes, pastores e nobres seriam incapazes de proteger a cidade condenada. Em cada capítulo deste livro percebemos a finalidade da punição determinada por Deus. O Senhor decreta o seguinte a seu respeito, ó rei de Níneve. Você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos seus deuses. Prepararei o seu túmulo, porque você é desprezível. Estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Estes pronunciamentos divinos chegarão ao ponto final no último versículo do livro. Não há cura para a sua chaga. A sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites? Naum nos lembra de um fato importante e às vezes esquecido no estudo do Antigo Testamento. Mesmo depois de separar os israelitas para ser o seu povo especial, Deus continuou dominando sobre todas as nações. Ele não é e nunca foi apenas o Deus de Israel. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com domínio sobre todas as nações. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com domínio sobre todas as nações.